Talvez você já saiba que o MPF atua no combate à corrupção. Mas é importante conhecer também o que a gente faz para garantir os interesses da sociedade. Quer ver? A gente protege o direito das pessoas com deficiência para garantir, por exemplo, educação inclusiva, prédios acessíveis e transportes públicos adaptados. Em respeito aos direitos dos consumidores, fiscalizamos a prestação de serviços de telefonia, transporte, planos de saúde, entre outros. Tudo isso para impedir o abuso de poder econômico. Já em relação ao patrimônio cultural brasileiro, zelamos pela preservação de bens protegidos e obras que formam a nossa história. E por falar em preservação cultural, a gente trabalha para assegurar os direitos dos indígenas e das comunidades tradicionais relacionados à terra, saúde e educação. Promovemos a valorização e o respeito às diferentes etnias, raças e culturas, reprovando atitudes de discriminação e racismo. Afinal, todos são iguais em dignidade e direitos. Na educação, também temos um papel fundamental, fiscalizando a execução de políticas públicas e acompanhando a aplicação das verbas federais. E em defesa dos direitos das mulheres, combatemos toda a forma de violência. Resumindo, é isso. Mas tem um monte de outras ações. O importante é que agora você já sabe que pode contar com a gente.